Para o Cleo contar o esquema 2790, Cleo, olha aqui, para o Cleo contar o esquema do Mastigable para o senhor Bogus, nosso querido septuagenário aqui de Curitiba, é o Ale Weber. Olha, Curitiba, hein? O que é Mastigable? Sabes que o Mastigable é um negócio para te deixar com o pau mais duro. Vai chegando uma certa idade da vida, ou para quem tem como uma urbidade, diz que o pau vai ficando mais amolecido, tia. Então a gente pega o Mastigable, que a gente compra em Ribeira, no Uruguai. Ribeira? Mas não tem aqui? Não, tem que ser lá, tia. Tu chega, me dá o Mastigable, e aí eles tiram da caixinha, tiram a bula tudo e botam num papel pardo. É um chiclezinho? É um chiclé que tu dá uma mastigadinha, meio, tu toma só meio e dá uma mastigadinha, e ele não te deixa com o pau enrejecido na hora, ele só deixa quando tu quer. É como o visto, Crácio. Ele facilita a circulação sanguínea na região genital. É, tia, e às vezes tu toma o Mastigable junto com o Viagra. Porque um aperta e o outro afroxa aperta, aí tu fica com o pau que é um osso, tia. Fica com o pau que é uma garrafa de... Fica com o pau que é uma garrafa daipa aqui, tia. De vidro. Aí não tem erro, viu, tia? Mas o Mastigable já é muito bom pra isso aí. Tu toma ele, tu mastiga, é um chiclezinho. E ele vai liberando aos poucos. Arthur, você fica...